E aí, galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Negão. Então, galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um tutorial rápido aí pra vocês, beleza? Que estão com um PC fraco, com uma placa de vídeo fraca e não está conseguindo abrir o jogo, tá? Está aparecendo o erro de DirectX e esse erro está mostrando aí na tela pra vocês, tá bom? Então, eu estava com esse erro quando eu estava utilizando minha placa de 1GB, não estava conseguindo jogar, até que eu cacei no fundo do YouTube, fui atrás, procurei, procurei e encontrei essa solução, tá bom? Pra vocês aí enfrentarem o erro de DirectX aí no Valorant e estar podendo rodar o game tranquilamente. Beleza? Então, o que vocês vão fazer? Vão estar baixando esse arquivo aí, o link vai estar na descrição. Depois de baixar, vocês vão abrir aqui, ó. Extrair para área de trabalho, dar um OK, beleza? Eu não vou extrair porque eu já extraí aqui, ó. Vai abrir aqui, ó, o arquivo. Abriu aqui na outra tela aqui, ó. Vocês vão dar um CTRL A, CTRL C, CTRL A, CTRL C, pode fechar depois. Vão vir aqui no game, tá? Do Valorant. Abrir o local do arquivo. Vão voltar aqui, ó. Vai vir pra essa parte, tá? Vocês vão clicar aqui em cima, ó. Riot Games. Vai vir em Riot Cliente, que é onde nós estamos agora. Mas vocês vão clicar aqui, ó. Riot Games. E vão vir aqui, ó, na de baixo. Valorant, tá bom? Depois Live. E vão dar um CTRL V aqui, ó. Podem ver que o meu já está cheio dos arquivos aqui. O seu não vai estar porque você não fez o procedimento. Eu tive que fazer porque eu estava utilizando há um tempo atrás a placar de vídeo de 1GB. E eu fiz esse procedimento aqui e consegui jogar, tá? Consegui jogar tranquilo. Aí vocês vão dar um CTRL V aqui, ó. Aí os seus não vão aparecer pra substituir o arquivo, mas eu vou substituir aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Pronto, só fechar aqui e abrir o game. Aí, ó, apareceu ali Riot Games. Só aguardar aí, galera. Vai demorar um pouco, tá? Por conta desses... Desses arquivos que a gente inseriu lá. Mas vai estar rodando perfeitamente aí o game. Aí, galera. Abriu o jogo aqui, tá? E bônus, eu vou deixar um bônusinho aí pra vocês estarem configurando o jogo. Pra não pesar muito no PC de vocês. Vou esperar carregar aqui e eu faço esse config bacana pra vocês, demorou? Então vocês vão vir aqui na direita, ó. Nessa caixinha de engrenagem aqui, ó. Configurações. Vão vir aqui em vídeo. Beleza? Vão estar configurando aqui de acordo com o modo que você goste. Tela cheia, modo janela, entendeu? Aqui é o monitor seu, você vai estar escolhendo. Tá, aqui que é o importante, galera. Os de vocês vai estar 120, 200 aqui, o limitar o FPS. Eu recomendo vocês deixarem 60 aqui. Vocês que estão tendo esse problema aí de DirectX, provavelmente é porque seu PC não é tão bom, tá? Eu deixo 60, por quê? Por conta que eu faço live. Inclusive, eu faço live todos os dias aqui no YouTube, tá bom? Então, se vocês quiserem estar assistindo, só aparecer duas horas aqui no YouTube que eu vou estar ao vivo. Tá, voltando aqui pro tutorial. Eu deixo 60 porque o OBS pesa muito, tá? O programa aqui de transmissão. Então vocês vão vir aqui, ó. Vai estar desligado aqui, ó. O FPS vai estar estouradão, 200 FPS. Vocês vão aqui, ó. Liga tudo. Deixa 60, tá? Aqui embaixo, FPS máximo sempre. 60. Não vai passar disso. Não vai esquentar seu PC. Não vai sobrecarregar seu PC, tá bom? Então deixa 60. Se seu PC não for aquelas coisas, deixa 30, mano. Joga 30 FPS, entendeu? Eu jogava 30 FPS, tranquilo, esse game aqui. Interferiu um pouco, tá? Na minha gameplay, mas, mano. Só ir se adaptando aí. E é isso, tá? Então voltando aqui, ó. Vocês vão vir aqui. Qualidade de gráficos. Vão deixar tudo aqui no baixo, tá? Vão deixar tudo no baixo. Não vou mexer em nada aqui. Deixar tudo desligado, beleza? Deixa tudo desligado. Então tirem o print aí, ó. Pausem o vídeo. Configurações tudo baixas. Deixem isso aqui normal. Antes serrilhamento, tá? Deixa aqui, ó. Acho que é o 2, que é o padrão. Beleza? Deixa tudo padrão. Não mexe em nada. A única coisa que vocês vão fazer é deixar tudo aqui no baixo. Desligar tudo, demorou? Pra não estar pesando o PC de vocês. E aqui, estatísticas. Pra você ver aqui, ó. Deixa tudo ocultado, tá bom? Só deixa o FPS aparecendo, somente texto. Pra vocês ficarem de olho no seu FPS. Se você quiser deixar seu ping mostrando ali, ó. Só você vir aqui, ó. Latência, ping, somente texto. Tá bom? Então esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês aí. Se não ajudou, comenta aí que eu tento trazer uma solução pra vocês. Demorou? Então é isso, mano. Tamo junto. Deixe seu like. Lembrando que todo dia, duas horas, eu vou estar fazendo live de Valorant aqui. Jogando com os inscritos. Então é isso. Tamo junto. Fui. 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 Obrigado.